E aí pessoal, Ghost aqui, voltei! Apesar de ser de um vídeo pro outro Ah, tem uma porta que tá aqui Eu não sei que chave é essa daqui, provavelmente é do body armor ou do helmet Acho que é do helmet, é né? Não, é do armor Então não é por aqui Tem um monte de porta trancada aqui, cara Ah, aquela sala vai pra cá Tem aquela sala lá embaixo Eu não lembro Vamos dar uma visitada lá Não, peraí, onde eu tô indo? Não, tá certo Esse... essa... eu vou mostrar uma coisa pra vocês até Esse começo não é... não tem muita coisa pra fazer, né? Só... só são os puzzles Essa porta, acho que só pode ser usada três vezes pra sair Depois ela quebra, não tem mais como passar Isso é ruim, mas... Mais pra frente a gente lida com isso Essa aqui precisa de uma mansão que eu sei Aquela lá pra fora Deixa eu ver... Ai, 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 ai Melhor ir limpando Ah, você não morreu tão fácil Pronto Vamos mostrar queimando eles Vamos mostrar queimando eles Porque... acho que... eu não lembro Cadê o botão? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Zumbi Eu sei que tá cheio Acabei de encher Flames Flames Não dá pra ver Queime no inferno, maldito Emblema do armor Aqui... Sim, a gente pode vir aqui... Ah, vai ter um cachorrinho Ah... Sim... Não precisamos vir aqui... A gente lida com esse cachorro mais tarde... Não tem por que vir aqui ainda... Não tem por que vir aqui ainda... Ah... Ah... Como eu disse... Ah... Vamos fazer assim... Vamos dizer que eu tô jogando pela primeira vez... Que... parece... Eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer... E... Eu não quero editar muitos vídeos... Aqui a shotgun... A gente não achou shotgun... Até porque eu não lembro onde fica... Mas aqui a gente pode usar o lockp... Isso... A é? Viu? As coisas vêm... Vêm na cabeça quando a gente tá perto... A-HA... Aqui a gente precisa de... Eu vou pegar a red, a red, não é red, red é cabeça, red é vermelho, é mesmo a coitada, não é não, eu não quero usar. Bom, já que a gente vai, eu vou encher o cantil aqui, não, besta, não estou xingando adiante, estou me xingando, sim, por favor, ok, obrigado, olha o caixão aí lá, vamos lá. Agora, onde que fica, onde a gente tem que ir com esse, seria um anti-adubo, não é um adubo, é um anti-adubo isso. Ah, vim pra cá, tem que vim pra cá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, vamos ver o segundo andar, tem mais coisa pra fazer aqui, lá, não dá pra entrar. A gente tem que ir, peraí, tem um negócio atrás de mim. Ah, é o bagulho da erva, meu irmão. Eu não lembro onde que fica, a gente tem que ir no lugar onde fica as plantas, a gente tem que explodir a planta, pra poder pegar duas coisas, uma delas são um bilhão de ervas. Mas, vim, ah, tá, putz, pensei que ele tinha que ter. Tem mais um, peraí, nessa janela aqui, na planta. Ah, droga, não, 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 usei a dagger, confirma, pronto, estamos em fine ainda, normal, a gente já estaria morrendo. Lembrando que esse é o easy, não é o very easy, que eles colocaram, que eles implementaram no jogo, tá, vocês devem estar pensando, por que você não mata o zumbi que tem aí nessa sala? Ah, não é só porque eu dei um bagulho infinito, que eu vou sair matando a porra toda. Barry. Opa. Oh, Jill. Tem alguma boa notícia? Além de que eu ainda estou vivo nessa casa do maldito, não. Não posso dizer que é muito mais seguro aqui, também. Nós melhoramos segurar a nossa rua de escape, primeiro. Tem que ter uma porta de trás em algum lugar. Tudo bem, então, vamos dividir novamente. Até mais. Tchau. Tchau, que ela falou, é, tipo, see you later, que é, te vejo depois, né. Aqui tem aquilo, a, o que que é aquela salinha que tem lá? Pera, mas eu não posso ir pra lá, não tô entendendo aqui. Porque tem aquela sala também, que eu preciso ir. E não tem a dor. Eu vou tentar fazer isso. Eu não lembro se é pra fazer isso. Como eu disse, é a primeira vez que eu tô jogando aqui, né. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pronto. Ah, deixa eu ver se dá pra destrancar isso aqui. Sim. Descarta. Ah, na primeira vez que eu joguei, eu não descartei essa daí e só ficou lá, gente. Não usou mais pra nada. Chato. Aqui tem dois zumbis, pelo que eu me lembre. É, auto-end. No Hard Mode, ou acho que é no Real Survivor, não tem esse auto-end. A gente não mira sozinho. Se não morreu, não, que eu sei. Tenta não me enganar, não. Fumilhons. Shame on you. Aqui tem um zumbi. Eu não lembro, do jogo inteiro, eu não lembro desse zumbi acordar. Não lembro. Eu acho que ele só tá aí de enfeite. Segundo a safe house. Que não é uma safe house. Não lembro. Sim. Agora nós estamos pegando o rumo. Eu vou arrumar as coisas aqui e já volto. Voltando aqui. 550 TI. É defasado já. DDR2 e DDR3 não são a mesma coisa. Opa, usei Lockpick. O que tem atrás dessa porta é uma surpresa pra mim porque eu não lembro. Aham. Adivinha que... Isso. Exatamente. Não. O coisinho vermelho. Obrigado. A Broken Shot. Vamos pegar ela. Deixa eu ver se eu tenho slot pra fazer. Sim, eu tenho um a mais. Aqui tem um Ink Ribbon. É. Putz, se eu pegar isso aqui, cara. Bom, a gente vê. Ink Ribbon é sempre bom. Eu ainda tô com o cantil. Essa parte aqui eu vou ter que limpar toda dos zumbis. Porque no começo do jogo a gente passa bastante por aqui. Bom, pelo menos eu passo bastante. Não sei os outros. Emblema de armor. Pra onde merda se eu tenho que ir aqui? Sobe, Jill. No próximo episódio eu vou trocar a roupinha da Jill, tá? Sim, tem a chave do closet. Creio eu que dá pra trocar. Porque senão não teria uma porra de machado lá. Tá escrito closet. Closet é onde... É tipo... Opa! Zumbi. Aham. Tá morrendo. Esse zumbi vai acordar? Não. Creio eu que não tenha... Eu não tenha que vir aqui ainda. Porque lá em cima... Essa chave eu não posso pegar ainda. Essa chave é do armor. E essa porta tá trancada com o helmet, né? É. Caramba. Tô dando volta aqui à toa. Se tiver... Não, peraí. Se tiver uma porta... Não, não tem porta pra ir. Onde é que eu tô aqui? Caramba, velho. Eu simplesmente não lembro onde que eu tenho que ir. Então, vamos fazer assim. Eu vou ir jogando como se eu tivesse... Sabe? Jogando normalmente. E comentando. Droga. Eu tenho que pegar a... A chave falsa pra colocá-la na chave. Isso eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe? Ô! Mas... Eu não tinha matado? Ele não morreu. Eu não sei se essa Samurai Edge é um pouco mais forte que a Handigan normal. Que a Beretta, no caso. Ela tira mais rápido e tem vida infin... A arma tem vida infinita. Tá trancado pelo outro lado. Aqui é a do arma. Eu vou tentar descobrir o que que é aqui. Tem muito bem que a gente aí no vídeo. A gente tá com a Broken Shopping, né? Dá pra ir... Onde a Broken Shopping fica, mano. Você é na parte de baixo. É melhor ir por baixo, porque... Eu lembro que aquela dor... Que aquela porta que eu tenho que passar pra ir... Ô, meu Deus! Pera aí. O que eu tenho que passar pra... Pra ir, ela quebra depois de três tentativas, né? Três passagens... Então, eu prefiro dar a volta... Do que quando precisar eu não poder passar por lá e ter que dar a volta. Pelo menos os cachorros sobem, né? Eles vão virar um super cachorro. A gente tá afimado. Ah, outra coisa também. Ah... Eu não lembrava disso da primeira vez que eu joguei o jogo. Há 12 anos atrás, né? No caso, que... Os objetos três... Eita, porra. Os objetos três deles voltam... É aqui a porta que a gente tem aqui? Ou aqui é o banheiro? Não, aqui é o banheiro. É outra porta. Ah, tá, tá. Eu lembro que... O Barry ajuda a gente. E... Eu não lembro... Acho que nem... A gente nem precisa da Broken Shotgun. Mas... Já que a gente tá com ela aqui... Vamos fazer isso. Bom... Eu vou pegar a Broken Shotgun. Se eu conseguir... Ó... A gente tem quem... Que o Ribbon, né? Que eu tenho. Eu morro. Vou pegar a Dagger. Ah, não. Peraí. Puts, eu vou ter que usar um item aqui. Eu não vou... Eu não tô com... Vontade de voltar. Ah, eu esqueci que... Preciso de um slot pra tirar... Prontos. Por que a gente deixa a Broken Shotgun aqui? Porque nessa sala aqui... Que essa é a... Digamos, interseção. Se a gente não coloca... O teto... Ele vem e esmaga. Só que eu lembro, cara... Que o Barry vem e salva a gente arrombando a porta. Essa porta aqui. Mas não sei. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais.